Vamos nanar o jacaré Bem no interior dos Everglades vivem os ferozes jacarés Mas é um fato já conhecido que em certos meses do ano o jacaré cai em um estado de dormência Como os ursos, ele berna Durante este período de hibernação, enquanto os jacarés dormem Nossos amiguinhos emplumados podem fazer seus ninhos em perfeita segurança Então o outrora local perigoso e mortífero se converte num pacífico santuário de pássaros Um santuário de pássaros, é isso que eu ando procurando Ei, tem certeza que esse cara não vai amolar? Vai ser pra mim, está dormindo Hum, uma lancheira Me explica aí uma coisa Por que você não dorme? Porque eu estou com muita fome Mas durma, pra ficar bonito Dorme, filhinho do coração O que está fazendo? Fale o bico e fique olhando Não tenha medo do bicho papão Agora ele vai dar uma dormida Comida? Você falou comida? Não, não é comida, é dormida É parecido Esse pica-pau vai ficar joia Mal posso esperar, legal Durma, filhinho do coração Ei, é uma música bonitinha Como se chama? Durma, filhinho Durma, filhinho Ah, não Ele deve mejar joia Boa, falou a palavra mágica de novo Nos veremos em 20 minutos Parece que já ouvi isso antes Tem cheiro de comida E aqui, e ali Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra aqui Não, achei Uau Parece que tem alguém Chegando pro jantar Vou saber se peguei mesmo Durma, filhinho do coração Agora não vou ouvir Ei, o que é isso? Durma, filhinho, em código Fui campeão Esse cara só pensa em B, O, I, A Boia Já ouvi Ora, veja um só Uma nota de cinco pratas Vou tentar de novo com cola Ei, chapa Dê uma olhada Oba, mais uma Bem, até que enfim Consegui jantar É a última vez que menciono a palavra comida Você me chamou? Oh, não Está cercado? O que é isso? É o fim da canção de Ninar A época da hiperação A internação terminou e novamente os ferozes jacarés despertaram, bem descansados e meio mortos de fome. Mas como irá o nosso amigo Zé? Comigo não! Estou batido! Bater? Eu ouvi alguém falar em bater! Oh não! Essa não!